Bom dia, bom dia, hoje é 4 de dezembro de 2018 Minha pessoinha tá fazendo dois anos hoje Ai meu Deus E ela já acordou Bom dia, meu amor, bom dia Parabéns pra você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Que Jesus te abençoe Nessa nossa oração Que Maria te guarde Dentro do coração Parabéns minha vida, parabéns Papai do céu te proteja, te ilumine e te guarde Te dê uma vinda em abundância Te dê saúde e sabedoria pra lidar com as dificuldades do dia a dia Meu amor Te amo, te amo, te amo Hoje o dia é seu Hoje é tudo seu Hoje é meu amor Você, 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 meu amor Você que tá fazendo dois aninhos Meu amor É o melhor conchego Da vida, né Vou dar o início do vlog hoje Do aniversário da Alessia Né, Alessia Né, Alessia Você dividir com as amigas da mamãe do YouTube Né, amor Teu aniversário Vai tomar leitinho Depois mamãe vai fazer o café da manhã do Marco A gente vai colocar Marco pra escola Né, amor Depois a gente vai fazer um dia de beleza pra nós duas, né Pra nós ir passear mais tarde Comemorar os dois aninhos do meu bebê Né, meu bebê Tá mochinha? Não tem mais bebê não, mãe Agora é dois anos, mãe E eu, filha Acabei de tomar café da manhã, né Marco ainda tá aqui comendo Aniversariante também tomou leitinho Meu pouquinho de pão Suco dela Gente, a Alessia tá com a mania tão Ah, não sei Eu não vou dizer porque não sei Ah, e uma mania chata Tá me incomodando Ela aprendeu a tirar os brindos Quer vir com a mamãe? Quer? Quer abrir? Daí ela Tirou o brinco Tirou o brinco Agora eu não sei onde é que tá o brinco Botei outro A orelha tá machucada Vem Sim, continuando Daí ela tira os brincos Agora eu não sei se ela Eu não prestei atenção Depois eu vou olhar até o início desse vídeo Se ela acordou sem o brinco Eu já olhei na cama dela Ou se ela tirou por aqui Vou já trocar a fralda dela também Vou olhar se não tá pelo pijama Daí ela tá com a orelhinha inflamada Porque ela fica mexendo, mexendo, mexendo Até tirar Já o terceiro Gente, ela tira até aqueles que é de roscazinha assim Não é a bundinha de rosca Eu pensei, não Deve tá frouxo Então eu vou trocar pelo um de porquinha Daí eu troquei Mas a mesma coisa Ela tira E eu não gosto de apertar Porque eu tenho medo de machucar Essa é tua irmã Essa é tua irmã Vou te contar Então eu vou continuar aqui Vou trocar a roupa dela Beijo Até daqui a pouco Mas Nenê, tu tá pronta, né Nenê? Nenê, tu tá pronta, né Nenê? Mãe, Nenê Mãe, Nenê, o que é que tu tá fazendo aí, Nenê? Cout Mãe, Nenê, tu tá pronta, né Nenê? Ok Por que você vai lá, né Nenê? A papi joinha Do Abbi Abbi Ok, qual é o seu Geburtstag? D'Alessia? Feche, feche 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 Fache, ainda não, ainda não Trat isso Tatei Na um pouco Wow Tatei Chusi 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 So Chusi Ah Ela não é Não pode Banho Ela não pode tirar ela não pegou Ami, mami Abbi Dominique Feche SCHUCH Argentina Feche Feche Feche, avbi hum 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 Alessia? Alessia, tá? Papi, é um pouco. Mami precisou o todo o dinheiro. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Isto bem? Agora você pode comprar isso. Não, não. Festa! Festa! Papi, vai. Papi, vai. O que é esse? Alessia, olha lá, olha lá. Olha lá. O que é isso? Aqui. O que é isso? O que é isso? Para você? Para você? Para você? Para você? O que é isso? Uau! Bravo! Bravo! Hã? O que é isso? O que é isso? Tirei um bolinho do forno para a gente bater uns parabéns da Alessia, não foi Alessia? Mamãe fez um bolinho para ti. Mamãe fez um bolinho. Vem mais para cá para mostrar a tua roupa bonita do aniversário. Já, por favor. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Olha, está linda, gente. Eu comprei esse arquinho. Linda! Ótimo aqui. Vem mais para cá. Vem mais para cá. Vem mais para cá. Parabéns. Parabéns. Aqui, olha. Vem menos lá. Hã? Se tocou porque agora é vídeo? Eu vou te ajudar? Pode, claro. Tem que cantar primeiro. Meu filho, é meu abraço. Sou bravo, Marco. Vamos. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Junge bursa, virgul. Junge bursa, virgul. Junge bursa, virgul. Junge bursa, virgul. Eu já tinha simbol. Vlása, virgul. Vlása, virgul. Vlása. Margot. Não é seu bursa, virgul. Vlása, virgul. Você vai se divertir. Vlása, virgul. Vlása, virgul. Vlása, virgul. Vlása, virgul. Vlása, virgul. Vlása. Vlása, virgul.